Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, jovens, e chegando no nosso segundo episódio de Assassin's Creed Origins, vamos abrir aqui a lista de missões, tá? Vocês viram que no episódio passado a gente ficou sabendo sobre um tal de Medunamun, mano, um cara que judia pra caralho do Zaldião, mano, e ele tá querendo, parece que, dominar o templo e crescer ainda mais as riquezas dele nesse vilarejo aqui de Bayek, tá? Esse vilarejo de Bayek é onde a gente tá aqui, é um vilarejo que parece que é dominado por ele, tá? E a gente tá aqui com o Medjay, a gente vai fazer a missão principal, certo? Encontre e mate Medunamun, o falso oráculo, Bayek retorna-se o A, beleza, então, vamos lá. Nível sugerido 5, a gente já, deixa eu ver aqui, a gente tá nível 2, mas a gente é terrorista, a gente já vai no cara com nível 2. Explore-se o A e os arredores pra ajudar os audiões e melhorar sua força e equipamento. No momento, você tá 3 níveis abaixo do nível de Medunamun. Ah, eu tenho que tá no nível do cara? Missões disponíveis, ratos d'água, bandidos se apropriaram de uma importante fonte e estão extorquindo os fazendeiros que precisam de água fresca. Filhos da mãe. Reunião de família, um homem chamado Teremun e mais alguns outros estão sendo mantidos como prisioneiros pelo crime de protesto. Legal, aqui a gente tem missões disponíveis que podem ser feitas e, inclusive, não é missão principal, tá, galera? É missão secundária. Nossa missão principal é chegar no Medunamun, mas, pelo que parece, a gente vai precisar se aprimorar mais, né? Mano, eu tô apanhando pra caramba. Indica a posição aproximada do seu alvo. Alcança essa zona com Baek ou com Senu. Certo, então a gente, pelo que parece... Nossa, arrumou o queixo na grama, mano. Pode chegar lá com Senu. Eu não sei, na verdade, se esse ambiente é um ambiente hostil, tá, galera? A gente chegou com o amigo dele, até que não deu nada, porque a gente chegou acompanhado. Mas se a gente andar sozinho aqui, eu não sei o que pode acontecer, não. Enfim, vamos lá. Não, até que não dá. Até que não dá nada. Vamos tentar se aproximar mais do objetivo ali. Eu não sei, na verdade, se esse o objetivo principal já nos leva a Medunamun, tá ligado, mano? Vamos apertar V pra chamar... Opa. Pra chamar a nossa amiga Senu. A linha amarela indica a direção do seu alvo. Quando ela se tornar um círculo, você estará perto de encontrar o alvo. Opa. Aqui a gente voa mais alto com ela, né? Destaque inimigos com a sua águia, marca inimigos ao mirar neles. Que legal, hein, cara? Tá, então, pelo que parece, ele tá dentro do templo ali. Modo Pairar. Modo Pairar foca em algum objetivo ou em alguém. Definir marcador. Vamos definir o marcador nesse inútil aqui. Daí a gente fica antenado de entrar pela porta da frente ali e não fazer cagada. Não sei, na verdade, se a gente pode não se aproximar. Parei. Tô parado. O que você tá arrumando, meu irmão? Fumou crack. O que querem que eu diga a vocês? Não sei de nada. Alto. Não saia daí. É comigo que eles estão falando, mano. Vamos tentar entrar na surdina, não? Mas o quê? Templo de Amun. Parece que ele tá em cima do templo de Amun, velho. Bom. Vamos ver o que a gente consegue aqui, né? A gente vai ter que subir e ter acesso lá em cima. Deixa eu ver aqui o que a gente consegue. Escada mais... Mais íngreme, velho. Cristal de Carbono. Aí sim. Beleza. O acesso a ele ali vai ter que ser por cima. Mas é bem terrorista, né, mano? Ele nem tá no nível certo que tem que estar, tá ligado? E já tá indo pra cima do moleque ótimo. Olha que da hora aqui. Dá pra gente esconder. Beleza. É, gente. Eu acho que não pode estar nem aqui onde a gente tá, né, mano? Dá uma subiadinha aqui pra chamar a atenção. Mano, será que se nós chegar ali... Tentar dar uma espadada na cara dele, o bagulho fica doco mesmo. Nível de dificuldade. Nível 5 os caras, velho. Ó, aquela é nível 4, hein? Vamos tentar. Vamos vazar. Será que eles vão colar pra cá, velho? Vocês viram, mano? É que, tipo, eu puse uma força máxima no bagulho e nem arrancou quase nada. Esse cara ali é bem mais forte. Bom, o que que a gente vai ter que fazer? Pelo que eu tô vendo aqui, a gente não vai conseguir chegar ali e já matar o maluco com tanta facilidade. Certo? O que a gente vai ter que fazer é subir de nível fazendo algumas missões fora dessa. Vamos tentar cair fora daqui. Vamos subir lá em cima e ver algumas missões principais. Que a gente vai ter que fazer para subir o nível dele. Ou, 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 ou. Acho que eu acabei fazendo errada a parada aqui, hein? É, não precisava ter feito isso aí não, mas... Tá bom. Tamo tranquilo de munição. Vamos ver uma missão aqui. Pra gente subir rotas d'água. Os bandidos que apropriam de uma importante fonte estão se extorquindo os fazendeiros. Vamos fazer ela. A fonte de água fresca na caverna de Amanai. Conheço a caverna. Melhor dar uma olhada. Vamos lá, então. Cadê? Principal... Ratos d'água. E aí, amiguinho. Achei que você não ia vir. Ah, galera. Vocês viram aqui? Deixa eu só mostrar pra vocês. Vou descer com ele aqui. Aqui, ó. No menu... Equipamento aqui. Eu posso trocar ele por cavalo, tá, mano? Lúcius, o garanhão romano. Presas e andarilho. Legal. Montaria, lendário. Eu acho que... O Lúcius é bacana, hein? Enfim. Vamos chamar ele. E aí, campeão? Bora? Eu acho que a gente vai ter que... Ai, véi. Sai da frente, cês tudo aí. A gente vai ter que andar um bocadinho bom, viu? A caverna de Amanai fica escondida nas montanhas, a nordeste da casa do Episafá. Encontre a caverna de Amanai nas montanhas. Então, vamos pra caverna de Amanai. Apreciar essas maravilhas egípcias aqui. Ah, dá pra gente entrar em combate aqui na parada. Aperte V pra chamar Senu. Vamos lá. Ah, é aqui na caverna. Beleza, então. Vamos lá. A Senu já encontrou. A caverna de Amanai. Ai, ai. Eu vinhamos aqui quando crianças. Deve ter bandido dentro. Vambora, então. Tenho que dar um jeito. Cat? É você? O que você tá fazendo? Bayek, soube que você voltou. Fique quieto. Eles vão te ouvir. Quem vai me ouvir? Os bandidos. Os desgraçados tomaram a fonte. Quase todos deste lado de Siwa. Pegam água dessa fonte. Esse cara tá de brincadeira, né, filhão? Tomar a fonte. Não tem outra coisa melhor pra tomar, não? Ah, filho da mãe. Ah. Pegar o corpite dele aqui, por aqui. Agora mesmo, todo mundo vê, né? Área de erradicação. O quê? Vou matar você! Não, meu irmão! Não! Isso! Não vai, vamos ver. Vamos ver, então. Vai! Vai, vagabundo! Vocês que vão sofrer tomando água dos outros. Olha que miserável. Ah, eu usei o especial sem querer. Vai pegar! Uou! Eu achei que não ia pegar, mano. Mano, não, não! Por favor! A gente devia ter recuperado a vida dele, velho. Eu cheguei também, chegando, achando que era o Jean-Claude Van Damme, né, meu irmão? Chegar mais de boa ali, né? Sossegadinho. E eu vou te falar, eu sou fã de entrar no stealth. Eu não sei o que eu arrumei, não. Caramba, mano. Onde a gente tá? O caberno tá aqui embaixo. Vamos descer. Ah, não, gente. Tá pertinho aqui. Achei que a gente tinha... Dado um respawn bem longe. Vou tentar... E aí Tem uma visão mais não Tem quatro opa Mas tem quatro ovos em baixo E aí Ei vontade viu Por incrível que eu pareço O mongoloide ali não me viu não Vem logo filhão Para de enrolação Nada Mas é bom ficar de olho Beleza Que droga em Vira o fazendeiro de novo Traga ele para mim Eu tenho uma pergunta Sai fora Sai fora Me dê uma ajuda aqui Me dê uma ajuda aqui Ah eu peguei o que já tava morrendo Que droga E aí E aí E aí E aí E aí Nossa Escondeu aqui na parada velho Nem sabia Que dava pra gente esconder Tem mais alguém lá embora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem na hora Bem na hora que levantou um pouquinho o escudo Eu sortei a flecha no meio da cara dele E aí E aí E aí E aí Vem Eu não sabia disso Cadê o problema? Meu nome é problema Vamos ver Ouviu algo? Droga Está aqui há um tempo Ei Vai vem rapidão Não demora não Mas cadê você? Cadê o que? Beleza Lembrando que se a gente acertar a cara dos malucos com a flecha Tipo eliminar na verdade né A gente ganha XP adicional velho Eu não sei Vocês vão vir ou não velho Pelo que tô vendo vou ter que descer né Não vai escapar E esconde ele, mas não deu tempo, né? Aí, já era. Baixou a guarda, meu irmão. Um bom vazio. Só uma. Meio da orelha. Beleza, ratos d'água, então. A gente já conseguiu... Organizar a parada. Pra sacar uma tocha? Não, eu não preciso de tocha, não. Espada comum. Isso aqui é artesouros. Beleza. Vamos ver o que tem aqui pra gente também, né? Egito, velho. Tem muita coisa interessante. Tesouros. Caverna grande, hein, mano? Bayek! A fonte! Expulsou eles! Graças aos deuses, os fazendeiros precisam da água. Estou muito grato, Bayek. É como ter o nosso medjay de volta. Fico feliz em ajudar. Que Amon te acompanhe, Sany. Sany é amigo. E Nack é merda. Você pode vender bugigangas em qualquer loja. Beleza. Então, a gente acabou com a missão dos ratos d'água. E estamos no nível 2, pelo que parece. Nível 2 ainda, é isso? É, nível 2. Equipamento. Vamos pegar uma outra espada aqui. Qualidade 14, 8, 6, 14. Essa daqui é bem louca, hein? Sete sangramento em acerto. Sangramento em acerto. Eu não acredito que envenenamento em acerto, velho. Que delícia, hein? Beleza. Nosso arco. Em chamas. Multiplicador a certa distância. Vamos pôr o sol da aurora. Peitoral aumenta a vida. Beleza. Nosso escudinho. Escudo de medjay. Escudo gasto. Qualidade. Olha esse que louco, velho. Esse aqui também é bem louco, hein? Isso também é muito louco. Enfim. Tem aqui umas roupas disponíveis do conteúdo adicional. Ah, eu acho. Essa de leão é muito louca. Essa ficou boa, hein? E aí, amulacote? Tranquilidade? O que vocês acharam das roupas? Vamos lá. Será que o cavalo vem aqui, mano? Se bem que a gente entrou na... Nossa, a gente tá num lugar aqui bem difícil, hein, velho. Vamos sair daqui. Chama o cavalo ali e já era. Missões. Equipando-se... Baia que deve caçar animais selvagens pra criar equipamentos melhores. Então vamos lá. Pra quem não sabe... Preciso caçar e pegar couro. Novos materiais de criação. Ah, tá. Os materiais aqui, para um peitoral é preciso couro macio. Que o cavalo tenha, tá? Essa missão aqui, galera... Eu acredito que a gente vai conseguir, né? Pegar couro pro peitoral. Mas como a gente já tem os conteúdos adicionais... Não vai ser tão necessário quanto parece, tá? Principal. Falso oráculo. O jeito é depois ir pra cima do Mendonamun e carcar o tapa na cara dele. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Se gostou, já deixa aquele like fortalecedor aqui embaixo. Marca aí o vídeo, né? Pra seus amigos conferirem. E compartilha aí com a galera. Demorade. Aqui tem... Tem matéria-prima aqui, ó. Então, bora lá. E no próximo episódio, eu vou pegar aqui... Essas paradas de couro aqui pra gente fazer o peitoral tudo certinho. No próximo episódio, a gente continua. Vocês estão lembrados que eu disse que os episódios não seriam tão longos, tá? Pra que desse pra gente acompanhar. Tudo belezinha. Aqui eu precisei fazer uma missão secundária. E pelo que parece, eu vou ter que fazer depois de novo também. Pelo fato de... A gente precisar subir de nível, né, mano? Eu tô no nível 2 ainda. A gente precisa subir pro nível 5. Então... Não tem nem como, né? E eu esqueço que eu tenho cavalo. Eu esqueço disso. E aí, o que vocês estão achando, mano? Jogo louco, né não? Esse Assassin's Creed ficou bem da hora, né? Vamos só conferir ali a parada do couro ali. Que daí eu já encerro. E a gente confere pra ver o que tem lá. Cara, esse visual. Meus amigos. Opa! A gente vai ter que matar, hein? Caralho, velho. Ele dá... Ele dá uma em cima da outra, velho. Essa foi top, hein? Opa! Agora eu quero ver. Mano, essa flecha atira muito depressa. Essa é diferente das outras, né, velho? Bora pegar. Isso vai bastar. Graças a Neide, a deusa da caça. Vem. Beleza. Vamos ver o que temos. Equipamento. Criação. Melhoria de peitoral a gente já tem, então. Nossa vida sobe de 311 para 374, velho. Que da hora. A gente precisa de madeira. 13 madeira. Enfim, galera. Da hora demais, né, mano? Muito louco. Tô gostando pra caramba. Olha isso. Dá pra gente colocar o... Um grande abraço a todos vocês. Tudo de bom sempre, tá? Se gostou, não esquece daquele like que fortalece muito o crescimento do canal que cês tá ligado, hein? E daí a gente já conseguiu agora fazer uma outra missão secundária. Subir pro nível 3. Se aproximar do nível 5. Pra gente ir pra cima do Meduramun. Um grande abraço a todos. E tudo de bom sempre, galera. Opa. Quando você quiser encontrar uma nova missão, procure pelo ponto de interrogação. De exclamação. Sua águia pode ajudar a encontrá-la. Assim como você pode ver diretamente ao abrir seu mapa do mundo. Belezinha, então, né? Tranquilo. Aqui está nosso mapa gigante. Valeu. Falou. Falou.